Sawad Krap! Você já tentou de tudo para treinar em casa e sem resultados? Pois para tudo, para aí, foca aqui que esse vídeo é pra você! E hoje eu vou lhe apresentar o Muay Thai sem equipamento, para você aprender a treinar Muay Thai em casa sozinho. Deixa eu me apresentar primeiro, sou o coach Fábio Taboza, com mais de 15 anos de experiência no Muay Thai, onde já fiz várias lutas na Tailândia, como nos Estados Unidos e na Europa. E desenvolvi um método de treino para você treinar e aprender o Muay Thai em casa sem equipamentos. E neste curso de Muay Thai, você vai aprender todos os golpes primeiro, desde o início até o avançado. O mais importante deste curso é que você vai aprender a montar seu próprio treino de Muay Thai em casa, sem precisar de professor ou ir a uma academia, com quase 30 videoaulas e vou estar tirando dúvidas pessoalmente na comunidade. E no final do curso, eu tenho certeza que você vai estar apto a treinar sozinho e vai receber um certificado de conclusão do curso. Aqui embaixo tem um botão onde você vai ser direcionado para a página de vendas. E se você não gostar deste curso, você tem 7 dias para reembolsar o seu dinheiro de volta. Isto eu garanto! E eu poderia vender este curso por mil reais, porque ia estar barato, porque este curso vai resolver seus problemas. Mas não, eu quero que todos tenham acesso a este curso. E eu resolvi colocar este curso por 149 reais e ainda parcelado em 12 vezes, para que todos tenham acesso a este curso. E que vai sair por menos de 13 reais ao mês. Você está pronto para mudar de vida e aprender o Muay Thai sozinho e ter uma qualidade de vida melhor através do Muay Thai? Aqui embaixo tem um botão, clica lá e mude sua vida de uma vez por todas. Olha aí o que os nossos alunos mandam aqui nos comentários. Olha aí o que os nossos alunos mandam aqui nos comentários.